Chau pessoal, meu nome é do canal PacBlader e hoje iremos fazer uma análise dos 9 dinossauros da Matel, ok gente? Vamos começar aqui pelo pacote lá do Tiranossauro Jr. e do Pax Falossauro, ok gente? Aqui ó, é da linha Epic Attack, porque eu acho que tem luzinha, coisa assim. Acho que é por isso que é Epic Attack, como é que é o nome, Tiranossauro Rex vs ou Contra, ou Contra, coisa assim, Contra Pax Falossauro, símbolo do Jurassic World, o Carnotauro, acho que é o touro, olha outro símbolo ali de Jurassic World, e aqui ó, o símbolo aqui tem luzinha e faz som. Tem bem brilho aqui ó, se aperta brilha, que é o machucado tipo aqui ó, nos botões, machucado, e o cenário no fundo é tipo uma floresta, ao pôr do sol, coisa assim, ok? Levels of, of interesse, sei lá o que é isso, eu não sei, acho que é um level de alguma coisa assim, nível, tá bom? Uma coisa assim, alguma coisa assim, tá? Então aqui ó, um negócio aqui, símbolo da Matel, colo de barras, o palmaio de 4 anos, e uns desenhos de ataque, de garras. Agora vamos pra próxima imagem. A próxima imagem eu vou mostrar esse Janssoro aqui que eu esqueci o nome, Eu acho que os próximos Janssoros aqui passar, eu vou me esquecer o nome, tá bom? Eu vou me esquecer o nome. Menos de um, menos de um, tá bom? Vamos pro canção aí de um Pterondon, alguma coisa assim, tá? Por enquanto. Olha só ele. Ele é todo marrom. Aqui ó, a crista dele, gigante. É tipo um cinza meio, meio, sei lá como dizer, um cinza, alguma coisa. Acho que é um cinza meio claro. Com o vermelho aqui ó, um vermelho. Em volta do olho ali é marrom. E o olho é totalmente amarelo. Aqui onde fica a fenestra dele, é laranja. E o bico também aqui é cinza. Os dentes, a língua ali é pintado, bem pintadinho. Mas, as unhas não são pintadas, como sempre. Isso já é normal. Ok? Isso já é normal, tá bom? Vamos passar pra próxima imagem. A próxima imagem mostra aqui ó, ele. De cima. Aqui ó. As asas dele são cinza com branco. E aqui ó, o código QR é onde fica. Tá? Gente. Ali ó. Aqui as garra não são pintadas aqui ó. Eu acho que já tinha lançado esse Jon Soru antes. Eu já tinha lançado ele. Eu não sei se era Dino Rivals ou era Prime Attack. Eu acho que era Dino Rivals. Eu acho que já tinha lançado um molde, um guauzinho a esse. Lá em Dino Rivals. Eu acho que era isso mesmo. Eu não me lembro. Vou depois, vou pesquisar e vou deixar... Vou deixar você... Vou mostrar pra vocês, ok? Então, por enquanto, vai ser assim mesmo. Bora pra... Bora passar pra próxima imagem. Aqui ó, ele mostrando aqui o QR Code dele. Olha aqui. Pode tirar um print ou alguma coisa assim. E aí você usa. E eu sei que você tem o dinossauro no aplicativo. Sem precisar comprar ele. Coisa assim. E eu faria isso. Aqui ó. Cinza. Esse aqui é um cinza mais escuro. Isso aqui é um branco cinzento. Um cinza mais claro. Mais claro. Tipo um branco. Coisa assim, tá? Agora eu vou passar pra próxima imagem. A próxima imagem agora é o dinossauro. É o Notossauros. Que apareceu lá em acampamento de Jurássico. A quinta temporada. A última. A última temporada foi. Que lançou. Tá? Aqui ó, ele. Vamos ver aqui o rosto. Olha aqui os dentes. Os dentes vão... Os dentes aqui são meio é desregulares. Ficam em lugares diferentes. Coisa assim. Me esquisito. Aqui ó. Tem umas bolinhas aqui na boca. Na mão de boca de baixo. Em cima aqui ó. O olho. O focinho ali fica. A boca e os dentes são tudo pintados. A cor aqui em cima é tipo um preto... Um preto tipo carvão. Um preto alguma coisa. Não sei. Eu não sei. Eu só... Eu vou dizer um preto alguma coisa. Tipo um preto o quê? Um preto... Preto. Alguma coisa. Um preto carvão. Tipo isso. Um preto carvão. Ok? Me corrigam aí nos comentários se é isso mesmo. Um preto carvão ou outra coisa. Eu não sei como descrever. Tá bom? E embaixo é bege. Um bege normal mesmo. Desse também é um bege normal. O olho ali é laranja. E ele é bem detalhado. Tem esses detalhes de pele de cobra. Detalhe de pele de cobra. Que o Indoraptor tem isso sim. Tem. Não. Acho que esse estilo de pele é bem diferente. Mais ou menos igual de mão com a cobra. Só que não. Porque as unhas dele são pintadas. Como sempre. Aqui é a cauda dele. Bom. Eu compraria. Eu compraria sim. Eu compraria sim. Eu totalmente compraria. Pra fazer o quê? Tipo uma... Uma foto. Pra fazer tipo fotos. Que... Das cenas do... Das séries e filmes. Eu compraria pra fazer a cena. Lá de Acampamento Jurássico. Eu compraria pra isso. Pra tirar foto. E eu acho que vocês também. Acho que vocês também. Vocês fariam isso também. E também fazer aqui. Fazer também versão brinquedo. Tá bom. Vamos passar pra próxima imagem. A próxima imagem é essa aqui. Aí de cima. Na daí tem uma diferença. Na cabeça é um preto carvão. E como vai baixando. É um... É um preto... É um marrom escuro. Tipo aqui ó. Fica começando a mudar de cor. Do preto carvão. Para esse marrom escuro. Aqui. Tipo no pescoço. Trai do pescoço. Coisa assim. Tá? Aqui ó. Onde ficou o QR Code dele. Fica é. Tá? Agora vamos passar pra próxima imagem. Aqui de novo. Tá? E a cauda dele parece que é pequena. É bem pequena mesmo. A cauda dele é bem pequena. Agora... Agora sim. Vamos passar pra próxima imagem. A próxima imagem aqui é o... Ele de lado é. E eu acho que eu faria esse... Ele versão brinquedo. Com essa imagem. Ok gente? Tá? Com essa imagem eu faria ele... Ele de papelão. Tá? Pera aí gente. Rapidinho aqui. Voltei. Tá bom? Voltei aqui. Vou passar pra próxima imagem aqui. É só um negócio aqui. Aqui ó. O... Um bebê brequiosauro. Que é diferente do... Opa. Do bebê brequiosauro de antes da Dinoscape. É tipo um bege meio rosado. Um bege rosado. Coisa assim. Tá? E aqui tem partes brancas é. Tem algumas partes brancas. Nucas. Tá? Ó. Ele é a mesma coisa. O olho dele é totalmente preto. E é assustador. O olho preto. É assustador. Muito assustador. Tá? Vamos aqui passar pra próxima imagem. Vem. Vamos mais uma saquei ele de cima. Tá bom? Olha onde fica o QR Code dele. Tá? Pera aí gente. Deixa eu ajeitar aqui um negócio aqui. Rápido. Eu já volto. Voltei aqui. Voltei. Tá aqui ó. Onde fica o QR Code ali. E tem umas pintinhas pretas. Uns pontinhos bem pretos. E as vezes não são pintadas. Como sempre. Nada de novo. Bora passar pra próxima imagem. Aqui ó. Mostra aí de lado. E eu provavelmente faria de papelão. Provavelmente. Eu não sei. Ok? Digam aí nos comentários se vocês querem que eu faça aí de papelão. Digam aí ok? Bora passar pra próxima imagem. Faz imagem agora esse de uma saquei aqui. Bico de pato. Uma boca de pato. Sei lá. Um Spinosauro com... Não. É um Baryonyx com um Valsiapto. Alguma coisa assim. É tipo isso. Um Baryonyx com um Valsiapto. Ok? Aqui ó. Vamos pelo rosto. Aqui os dentes. Os dentes deles são todos enfileiradinhos. Bem bonito. Organizado. Parece que é. Aqui ó. De cima também. São pintados. E esse aqui tem mais cores. Parece que tem mais cores. Na cabeça dele tem umas partes laranjas. O olho dele é um laranja mais amarelado. E tem esse preto carvão aí também. E esse verde meio amarelado. Meio branco também. Um branco amarelado. É tipo isso. Um branco amarelado. Tá? Aqui ó. As garras dele. E tem tipo aqueles. E tem aqueles negócio de espinha lá. Que tem no braço. No cotovelo. Que o Scorpius tem isso também. O Scorpius. Tá? Aqui ó. Aqui. A garras terrível dele. Então é um Valsiapto sim. Ele é um Valsiapto. Tá? Valsiapto. Mesmo pedra. Deserto. Alguma coisa assim. Uma pedra do deserto. Coisa assim. Deve ser. Uma pedra do deserto. Aqui ó. Ali é onde fica o que aí? Colt. Tem tipo uma alombadinha. Bem aqui ó. Esse aqui ó. Essa alombadinha. Nas costas dele. Tipo que nem o Gigantossauro. Que tem aquele. Os espinhos nas costas. Que tem essa espécie de alombadinha aqui. Tá? E aqui é a cauda ali. Dá uma dobradinha no final. Dá. Tá? Agora bora passar pra próxima imagem. A próxima imagem mostra aqui de cima. E ali ó. Onde fica ali o QR Code dele. E aqui é o focinho dele. E tem cara mesmo. De bico de pato. E tem um bico de pato. Aqui é onde fica os... As informações. E parece que foi criado em 2022. Então. Ano passado foi isso. Eles criaram no ano passado. E só vão lançar nesse ano. Deve ser isso mesmo. Nesse ano. Ok? Bora pra passar pra próxima imagem. A próxima imagem mostra aí de lado. E eu acho que eu também vou fazer ele de papelão. Ele também. Ok? Vou fazer ele de papelão com essa imagem. Tá? Então. Quase todas... Quase todas as imagens que passa... Que tiver aí. Eu vou fazer de papelão. Menos aquele pteronodon. E... Uns... E lá a primeira imagem da caixa. Porque eu acho que não precisa. Tá bom? Bora passar pra próxima imagem. A próxima imagem agora é esse de nosso aqui. Que também vou fazer ele de papelão. Tá bom? Eu só tenho que achar a imagem certa. Aqui, ó. A boca dele. Bem grandona. Parece que é uma boca bem forte mesmo. E dá uma mordida bem forte. Esse dinossauro dá. Vai sim mesmo, não é? Ó. A boca dele. O formato da mandíbula. Parece um pouquinho do Alberto Sauro. Junto com... Junto com o... Tarbossauro. Alguma coisa assim. É tipo uma junção desses dois. E... E com... O... 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 O Yangtionassauro. Isso mesmo. Por causa da crista ali. Então é tipo uma fusão do Alberto Sauro com o Tarbossauro. O Yangtionassauro aqui. Alguma coisa assim, tá? Eu só tô inventando aqui. Só pra fazer um pouquinho de engraça. Tem a mandíbula de baixo. É um... Cinza. É um cinza. É a mandíbula de baixo. E só tem essa parte com esse cinza. Só essa parte aqui. Mas em outro canto. Tem a capa de laranja no rosto dele. Tipo uma mancha. Tipo que nem o Green tem. O Bariantics Green. A crista dele ali é amarela. E tem umas protopenas atrás na nuca. Que nem o Volsapto e o Indorapto. Tá? Aqui ó. Tem umas listras verdes. E ali o que é a cor dele. E ele é todo azul. Todo esse azul aí. Esse azul marinho. Alguma coisa. Alguma coisa assim. Tá bom? Tô inventando aqui. Essa cor. Tô inventando. Ok? Aqui as garras dele. Nossas pintadas. Como sempre. Tá bom? Agora bora passar pra próxima imagem. A próxima imagem mostra aquele de perto aqui. Agora dá pra analisar bem aqui o rosto dele. Ó. O olho dele ali. Amarelão. Douradão. Um dourado. Parece que é. E olha os detalhes aqui ó dele. Da pele ó. Olha o detalhe da pele. Bem bonita. Olha aqui os dentes. Eu gosto dos dentes nesse jeito aqui. Desse jeito assim. Tipo começa pra um pequeno. Depois um grande, um médio, um médio, um grande, um grande. Eu gosto desse jeito assim. Desse jeito. Tipo. Tipo do T-Rex. É tipo isso mesmo. É tipo do T-Rex. É quase isso. Ó. Negócios gente. Ficou assim. Aqui ó. A língua é bem desturizada. A língua ó. Parece que é uma língua de verdade mesmo. Ó. A língua dele. Bem detalhada. E é pintado com esse rosa avermelhado. Um vinho mais rosado. Um vinho rosado. Coisa assim. Não sei. Tá ventando aqui. Ok. E aqui ó. Só tem essa parte com essa cor. Só uma dívida de baixo. Tem essa cor aqui. E aqui ó. Esse aqui eu já acho que tem... É o mais detalhado. Esse aqui é o mais detalhado. E o que eu mais gostei. Eu gostei mais desse daqui. Tá? Agora bora passar pra próxima imagem. A próxima imagem agora é esse de um só aqui. Que eu... Eu me esqueci o nome de quase todos aqui. Eu esqueci o nome de quase todos aqui. Tá? Não me lembro mais. Aqui é o rosto dele. Ele tem uma... Ele tá com uma cara de medo de... Uma coisa assim. Uma cara de medo de Tony aí. Aqui é a mão de mão de baixo. Tá bem do mesmo jeito do outro. Só tem essa parte aqui pitada com essa cor. Não. Aqui ó. Em cima também. Em volta dos olhos. Ah. Dessa vez perceberam. Olha o olho dele. Laranja meio prateado. Laranja meio brindado. Brilhoso. Dentes aqui dele. Normais. Queria que fosse um pouquinho mais pontiagudo. Queria que fosse um pouquinho mais pontiagudo. Tá muito redondo. Tá? Tá parecendo um ovo. Um ovo de diossauro como dente. Tipo isso. E também ele é texturizado ó. Tem a mesma texturização do notossauro. E tem é. Tem esse negócio aqui na cabeça que eu não sei o que é. Uma espécie de crista. Alguma coisa assim. Uma crista. Cabeça dele. Aqui no rosto. Aqui ó. Tem esse preto carvão. Depois vai para esse aqui. E azul. Esse azul marinho. Um azul mais claro. E tem umas partes também. Amarelo. Também amarelo. E aqui o que é? E a cor dele. E a cor dele. E a cauda dele é mais ou menos grande. E as unhas dele são pintadas. E as unhas dele são pintadas. Mas ele é bem detalhado. Bem detalhado mesmo ó. Bem texturizado. Eu gostei. Eu gostei desse e do outro também. Eu gostei. Tá? Bora passar para a próxima imagem. A próxima imagem eu mostro aqui de lado. E de novo. Vou fazer também. Tipo pelo um. Com essa imagem aqui. Tá bom? Agora. Bora passar de novo para a próxima imagem. Tá? Ah. Esqueci de falar. Tem esse negócio também no. Isso aqui no pescoço. Que o Zilla. Tem isso também. O Zilla. O Godzilla de 1998. Que quase algumas pessoas não gostam dele. Mas. Eu gosto sim dele. Eu gosto dele. Minha vida foi marcada com ele. E o Godzilla de 2014. Eu comecei a gostar de Godzilla. Por causa desses. Desses dois filmes. Eu comecei a gostar de Godzilla. Por causa desses dois filmes. Foi. Bora passar agora para a próxima imagem. A próxima imagem eu mostro aqui ó. O QR Code dele. Eu acho que vou usar essa aqui. Ah. Eu vou usar essa imagem aqui. Porque fica com ele. Com a boca aberta. Fica aí. Tá bom? E de novo aqui ó. Podem tirar um print. E pegar ele já. Trapasseando. Tá? Agora. Bora passar para a próxima imagem. Agora. Esse nosso aqui. Que também. Eu gostei. Desse nosso ouro. Vai ser um dinossauro da neve. Parece que é. Um dinossauro da neve. Ó. O outro dele. E o preto carvão ali. E tem essa crista aqui na cabeça também ó. Essa cristinha. Olha. O olho dele é dourado. Os dentes aqui dele. Não é mais. O cricinho bem ali dele. Bem escondidinho. Mas dá para ver o cricinho. O olho dele ali em volta é preto. O carvão. Aqui é o do green. De novo. Aqui ó. A boca dele. Deixa eu ver bem simplificada. Não é que nem o outro lá. O azulzão. Aqui tem o outro lá. Tá. Aqui as mãos dele. São marrons. E as mãos não são pintadas. Não são pintadas. De boa. Tá bom. Tem essa parte que é um pelo. Parece que pena. E ao mesmo tempo pelo. Alguma coisa assim. Parece que é. Tá. E é marrom. É marrom. Esse negócio pelo começo daqui. Da nuca. Até as costas aqui ó. Até as costas. Tá bom. E tem esse azul. Esse branco neve. Algum assim. Um branco neve. Tá bom. Aqui ó. Bem bonitão. Ele é. Bem. Bem amedrontador. Ele é. Bora passar para a próxima imagem. Aqui a próxima imagem. Mostra aqui ele. Normal. Mas essa vez. Dá para ver melhor aqui ó. O que é o recorde dele. Aqui ó. Onde fica. E acho que eu vou usar. Essa imagem aqui também. Não. Acho que tem outra imagem dele. De lado. Tem outra imagem. Ok. Então eu vou usar aquela lá. Tá bom. Bora passar para a próxima imagem. Pera aí. Já vou aqui. Ah tá. Então eu acho que essa foi. Aquela foi a última imagem. Então. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E dê nos comentários. O que você achar desse dinossauro da Mattel. Vocês gostaram? Eu até que gostei. Meus favoritos foram. Esse. Esse. E esse. Esse foram meus favoritos. Ah. E também esses aqui ó. Que tem o Pax Falsauri e o Junior. E qual vocês gostaram hein. Vocês iriam comprar ou iriam só comprar só para ter na colação hein. Ok. Acho que alguns iriam comprar só para ter na colação mesmo. É. Então. Tchau. Bunky Blady. E aí E aí E aí Obrigado.